E aí pessoal tudo bem aqui quem fala é o Edu e galera seguinte no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês um gameplay do jogo do Angry Video Game Nerd Então vamos entrar aqui no game eu vou rapidinho apagar todo o meu save tá eu fiz isso porque eu joguei um pouquinho do jogo Só pra ter uma noção do que ia acontecer e vamos lá criar um jogo novo no modo normal Então a história ó tá lá o Angry Video Game Nerd com seus amigos jogando um joguinho horroroso quando de repente os seus amigos foram lançados puxados pra dentro do jogo O Nerd conseguiu fugir pro basement dele né que é o porão só que veio um braço da TV e puxou ele pelo saco tá Então estamos no Game Land as 3 da manhã e vocês vão reparar que olha só ele está num jogo horroroso vamos ser respeitosos E tem uma nave ali né que na verdade não é a nave ou navi é a Nagi ou Nagi a fadinha e ela vai nos ajudar nesse tutorial aqui tá Vamos passar rapidinho do tutorial e eu não vou contar pra vocês as referências do jogo quero que vocês tentem entender Tanto as referências do Angry Video Game Nerd como também de outros jogos tá O game está muito bem produzido galera muito bem produzido e vocês vão curtir quem é das antigas Eita caramba quem é das antigas e curte o material do Angry Video Game Nerd antigo Angry Nintendo Nerd Meu vai curtir demais o jogo o jogo tá super bem produzido vamos ver eita caramba mano morremo ali Até tentei pular antes da plataforma cair mas não deu tempo e olha o poder que a gente pegou não vai dar pra usar Porcaria mas vamos seguindo aqui não vou pegar aquele aquela caveira que senão a gente morre né Vamos passar rapidão aqui vamos ver esse poder aqui A gente tem o bicho do glitch aqui soltando um glitch no jogo do Angry Nintendo Nerd Eu vou colocar na descrição um link de onde comprar o jogo e olha só mais um poder aqui A gente tem aquele maluco bem doido matando todos os inimigos então podemos seguir tranquilamente aqui Que é só o tutorial né só um trouxa tipo eu pra morrer na fase tutorial que nem eu fiz agora a pouco né Mas vamos entrar no game land morremos uma vez só passamos rapidinho né nem dois minutos de fase E olha ali ó stage clear congratulation isso aí é uma referência aos jogos que tinham erro de digitação Vamos entrar então no assholevania pra fazer a próxima fase aqui que péssima noite pra ter né uma maldição A maldição a maldição de estar neste jogo de é isso mesmo fezes Bom vamos aí vamos matar esses fantasmas rapidinho aqui Eu vou deixar o link do game na descrição onde comprar não se esqueçam tá Porque vale a pena jogar esse jogo a jogabilidade dele tá impressionante Tô jogando com o controle de xbox aqui no pc Tá Tomar cuidado Eita caraca Passamos Esses fantasmas ali eles são terríveis Ah porcaria Eita caramba Morremos ali Ah matamos rapidinho o fantasma dessa vez até Achava que eles iam demorar mais pra morrer Porcaria Tentar aí Conseguimos Beleza Oh caraca Checkpoint Checkpoint Maravilha Como é que faz aqui Ae Vai Morre Morre mano Ae Beleza Pegar uma cervejinha pra recuperar a vida Morre mano Caraca Maluco chato Não tem jeito né Não vou perder minha vida ali Mano Morre Você tá bugado Beleza matamo absoluto É Nunca quero